Boa tarde. Durante a semana passada, o mundo seguiu a história do Sub-Titan e das cinco pessoas que periferam na tragédia terrível. O Submarino da Ocean Gate recebeu a tarefa de descer as profundezas do oceano a uma velocidade de 55 metros por minuto. A cada metro que descia, enfrentava um grande desafio por causa da enorme pressão da água. O casco do Submarino enfrentou as forças que ameaçavam esmagar até mesmo as estruturas mais robustas a uma profundidade de 3.800 metros, suportando o peso de 360 atmosferas terrestres. Para evitar qualquer confusão, vamos garantir que todos tenham uma compreensão clara da definição de implosão, que é quando algo implode sobre si mesmo, ao contrário de uma explosão que se expande para fora. O Titã implodiu violentamente em uma fração de milissegundos devido à imensa pressão hidrostática da água ao seu redor. Por meio de uma transcrição de comunicação entre o Submarino e a embarcação de apoio na superfície, podemos reconstituir os últimos minutos que se desenrolaram durante esse desastre inimaginável. Junte-se a nós enquanto analisamos as páginas desta transcrição que marcou os últimos minutos do Submarino Titã nas profundezas do oceano antes da tragédia. Antes de entrarmos em detalhes, vamos examinar as diferenças entre um Submarino e um Submersível. Um Submersível é tipicamente lançado de uma embarcação maior, chamada de navio-mãe ou embarcação base. É colocado em uma plataforma ou balsa e submerso na água. Em contraste, um Submarino pode mergulhar debaixo d'água sem precisar de equipamentos externos e ressurgir usando seu sistema de controle de flutuabilidade. Entendendo essas diferenças, agora vamos mudar nosso foco para o Submersível específico, o Titã, e examinar de perto suas especificações. Apesar de seu tamanho compacto, o Titã pesava quase 10 toneladas, tinha 6,7 metros de comprimento, 2,8 metros de largura e 2,5 metros de altura. O Submersível foi projetado para suportar uma enorme pressão da água em profundidades de até 3.800 metros abaixo do nível do mar. Nessa pressão, isso equivale ao peso da Torre Eiffel, pressionando-o. O Titã foi construído para resistir a essas condições com um casco projetado para suportar essas pressões extremas. Vamos examinar mais de perto o design e as funcionalidades dele. O Titã foi projetado em forma cilíndrica para permitir mais passageiros. Tem capacidade para até 5 pessoas, consistindo de um piloto e 4 passageiros. No entanto, os passageiros têm que se sentar no chão durante a viagem devido ao espaço limitado. E sim, há um banheiro a bordo do Submersível, separado do restante da cápsula por uma cortina bem simples. Na parte da frente, o piloto manobra a embarcação usando um controle de videogame para movê-la para frente, para trás ou fazer curvas conforme necessário. E dois monitores fornecem informações visuais essenciais. O design do interior do Titã enfatiza simplicidade e funcionalidade, devido ao pouco espaço disponível. Um tubo de fibra de carbono foi inserido entre duas tampas de titânio. Essa fibra de carbono é incrivelmente resistente, sendo utilizada na construção de asas de aviões e carros de corrida. Mas será que a fibra de carbono possui a força necessária para submersíveis? Fique comigo até o final do vídeo, porque no final eu vou revelar os problemas e os eventos que levaram à falha catastrófica. O processo começa com a nave-mãe, conhecida como Polar Prince, ancorando-o em um local designado perto do naufrágio do Titanic. Uma rampa conectada à nave-mãe é abaixada, permitindo que o Titã desça lentamente para a água. Uma vez que atinge a profundidade desejada, o Submersível se desengata da plataforma e inicia sua jornada de exploração. O sistema de propulsão do Titã foi projetado para navegar no ambiente hostil do Oceano Profundo. Ele está equipado com quatro propulsores elétricos essenciais para a direção. Dois propulsores são posicionados horizontalmente e outros dois verticalmente, um de cada lado do Submersível. Distâncias impressionantes de 13 mil pés podem ser alcançadas, ou aproximadamente 4 quilômetros, com velocidades de 3 a 4 nós, o que equivale a 5 a 7 quilômetros por hora, mesmo com a alta pressão e densidade do mar profundo. A parte de trás do Submersível contém equipamentos eletrônicos, incluindo sistemas de oxigênio e navegação. Além disso, essa seção não tripulada pode reciclar dióxido de carbono e gerar oxigênio para a cabine, fornecendo um suprimento de oxigênio de 96 horas. No entanto, a jornada do Submersível até o Titanic foi marcada por tragédia. Durante uma descida ao naufrágio do Titanic, o contato com o Submersível foi perdido. Posteriormente, concluiu-se que o Titã sofreu uma implosão catastrófica, um colapso violento para dentro devido ao enfraquecimento do casco de fibra de carbono, o que resultou tragicamente na perda de todos os cinco passageiros a bordo. Com base nas informações divulgadas, o grande problema do projeto do Titã era seu casco composto, feito de tampas de titânio e compósitos. Os compósitos consistem em fibras unidas por um material de matriz, como um epóxi, resultando em variações na orientação das fibras e na presença de vazios ou áreas não preenchidas. Enquanto simulações de software podem ajudar a analisar modos de falhas específicos, os testes no mundo real são essenciais para validar e aprimorar esses modelos. A Ocean Gate baseou-se exclusivamente na modelagem por computador sem realizar testes físicos abrangentes. Além disso, a decisão da empresa de curar o casco composto sem utilizar uma autoclave, um forno pressurizado que ajuda a eliminar vazios na resina epóxi, levanta preocupações sobre a presença de porosidade e defeitos. Embora a fabricante Spencer Composite, responsável pelo casco, tenha afirmado que a porosidade foi avaliada em menos de 1%, a falta de informações específicas sobre o nível real de porosidade deixa margem para dúvidas. Apesar dessas questões, o submersível Titã era diferente de submarinos tradicionais feitos de aço ou titânio. O submersível Titã utilizou materiais experimentais, principalmente fibras de carbono. Essas fibras de carbono são mais leves que titânio ou aço, e os compósitos de fibra de carbono são conhecidos por sua resistência e tensão, tornando-os adequados para aplicações como fuselagens de aeronaves pressurizadas. Nesses casos, a pressão dentro da fuselagem atua para expandir a seção circular, colocando as fibras em tensão. No entanto, em um submarino, a pressão atuaria para comprimir o casco, submetendo as fibras principalmente a forças compressíveis. Ainda assim, o uso de fibras de carbono em um ambiente de alta pressão não está isento de riscos, e o seu comportamento sob pressão extrema ainda precisa ser totalmente compreendido. O casco de fibra de carbono pode repentinamente rachar ou quebrar, levando a falhas estruturais sob condições de alta pressão. O CEO da Ocean Gate, Stockton Rush, justificou o uso de fibra de carbono afirmando que ela é três vezes melhor que titânio em termos de resistência à flutuabilidade, o que é crucial quando submerso. Submersíveis com flutuabilidade neutra, como o titã, visam deslocar a água com um peso igual ao seu próprio, minimizando a energia necessária para o movimento vertical. O peso mais leve do compósito de fibra de carbono ajuda a alcançar essa flutuabilidade neutra desejada. No entanto, a decisão de abrir mão das camadas externas de espuma normalmente usadas em cascos de submarinos para alcançar a flutuabilidade levantou preocupações adicionais. Portanto, o processo de fabricação precisa ser cuidadosamente monitorado para evitar falhas catastróficas. O submersível Titã não utilizou as camadas externas de espuma normalmente usadas em cascos de submarinos. Mas, de acordo com o Stockton Rush, a decisão de eliminar a camada de espuma foi motivada por redução de custos. Embora a otimização de custos não seja problemática, torna-se questionável quando a integridade estrutural é afetada. A justificativa da Ocean Gate por não submeter o Titã a testes por um órgão regulatório aumenta as dúvidas em torno de suas decisões de engenharia. Em vez disso, eles utilizaram um cilindro de fibra de carbono, uma estrutura problemática desenvolvida em colaboração com a Boeing. As cúpulas de submersível eram feitas de titânio com 7 a 10 centímetros de espessura, com uma interface de fibra de carbono colada ao titânio. O submersível também possuía um design em que nenhum cano, fio, cabo ou tubo entrava na parte de fibra de carbono. No entanto, surgiram preocupações sobre a falta de testes e procedimentos de certificação minuciosos. Houve relatos de que a fibra de carbono utilizada para fabricar o Titã foi adquirida da Boeing com um desconto significativo, pois já havia ultrapassado sua vida útil para uso em aviões. Essa decisão levantou preocupações sobre possíveis defeitos no material que poderiam ter desempenhado um papel na trágica queda do Titã. Passando das preocupações iniciais, vamos mergulhar na perspectiva da empresa sobre os padrões da indústria. Em uma postagem de blog que foi posteriormente removida, a Ocean Gate afirmou acreditar que as classificações de padrões da indústria que garantem conformidade com padrões aceitos não abordavam adequadamente os riscos operacionais. Embora seja verdade que muitos acidentes nas indústrias marítima e de aviação resultem de erros do operador em vez de falhas mecânicas, a ausência de testes rigorosos e procedimentos de certificação aumenta a probabilidade de negligenciar modos de falha catastrófica no projeto. Apesar da posição da empresa em relação aos padrões da indústria, houve advertências significativas que foram ignoradas. Em 2018, a Ocean Gate foi alertada sobre a possibilidade de enfrentar sérios problemas de segurança devido à falta de inspeção de terceiros durante o desenvolvimento de sua embarcação. Em um processo judicial, um ex-funcionário chamado David Lockridge acusou a empresa de não realizar verificações adequadas para detectar delaminações e vazios, o que resultou em seu desligamento pouco depois de expressar essas preocupações. Lockridge havia defendido a adoção de testes não destrutivos, como varreduras ultrassônicas, como medida preventiva, mas a empresa recusou-se a implementá-los. A Ocean Gate tinha seus próprios argumentos contra esses avisos, principalmente em torno das limitações da tecnologia existente. Eles argumentaram que a tecnologia para verificar vazios e delaminações em um compósito dessa espessura não existia, e que confiavam em um sistema de monitoramento acústico para prever falhas. No entanto, o uso de tal sistema em um compósito de fibra de carbono é insuficiente, dada a natureza repentina e catastrófica de suas falhas. No entanto, os argumentos técnicos não abordam totalmente os riscos específicos associados aos materiais compósitos. Um modo de falha específico, a encurvadura ou delaminação repentina, representa um risco significativo para materiais compósitos em aplicações em águas profundas. O Titã possuía um sistema de monitoramento acústico para ouvir ruídos feitos pelas fibras de carbono, que poderiam indicar uma possível falha. No entanto, apesar dessas precauções, uma hora e 45 minutos após o mergulho no fundo do oceano, a tragédia aconteceu e o submersível perdeu contato com a superfície. Mais tarde, foi revelado que o submersível havia implodido, sofrendo um colapso súbito e catastrófico. Esse acidente devastador, embora trágico, não foi completamente imprevisto. O Titã sofreu uma implosão devido ao enfraquecimento do casco de fibra de carbono. O design do próprio Titã desempenhou um papel significativo no desastre, principalmente devido ao aumento da pressão externa. Esse design fez com que o Titã experimentasse maior pressão externa. Ao fazer a cabine mais longa, a pressão aumenta no centro dela. Em um submersível, o aumento da pressão no meio pode levar a mais desgaste e potencial separação das camadas do material. Esse infeliz evento destaca a linha do tempo de construção da embarcação, que foi feita em apenas seis semanas. Um fato que está sendo investigado como um fator crítico no desastre. Engenheiros de materiais compostos experientes nas propriedades e limitações desses materiais poderiam ter previsto essa falha. A capacidade das fibras de carbono de resistir a ciclos repetidos de estresse, especialmente estresse compressivo sob pressões oceânicas profundas, não é bem compreendida, tornando desafiador projetar cascos seguros baseados em fibras de carbono, como no caso do casco do Titã. O casco do Titã, uma estrutura com quase 10 centímetros de espessura, foi submetido a estresses repetidos em vários mergulhos anteriores. Cada mergulho submetia o casco a uma imensa pressão, causando o surgimento de pequenas rachaduras na estrutura. Essas rachaduras, embora pequenas e indetectáveis no início, logo se tornariam críticas e levariam a um crescimento rápido e incontrolável, de acordo com Jasper Graham Jones, professor associado de engenharia mecânica e marinha na Universidade de Plymouth, no Reino Unido. Para enfrentar esse problema, são utilizados métodos de teste não destrutivos, como varreduras ultrassônicas, que podem ajudar a identificar áreas dentro da estrutura onde os compósitos estão se separando. Esse tipo de teste é crucial para avaliar a viabilidade das estruturas sob estresse. A Sociedade de Tecnologia Marinha, uma organização de engenheiros, tecnólogos, formuladores de políticas e educadores oceânicos, também expressou preocupação a Ocean Gate sobre o tamanho do Titã, o material de construção e o fato de que o protótipo não estava sendo examinado por uma terceira parte. Eles temiam que, sem um processo adequado de certificação, aspectos cruciais de segurança pudessem ser negligenciados. No entanto, nem todas as partes concordaram com essa abordagem. Apesar desses avisos, a Ocean Gate criticou o processo de certificação de terceiros como demorado e inibidor de inovação. No entanto, especialistas na área argumentam que é procedimento padrão na engenharia buscar conhecimentos externos para garantir que as embarcações estejam em conformidade com os mais altos padrões da indústria. As expedições da Ocean Gate cobram pelo menos US$ 25 mil por viagem ao local do naufrágio do Titanic. A empresa enfrentou uma série de problemas mecânicos e condições climáticas adversas que forçaram o cancelamento ou atraso de viagens nos últimos anos, de acordo com registros judiciais. Na semana passada, uma transcrição das comunicações entre o Titã e sua embarcação de apoio, a Polar Prince, surgiu em alguns sites. A autenticidade não pode ser confirmada e há opiniões divergentes sobre sua veracidade. Alguns acreditam que é genuíno, enquanto outros acreditam que é falso. Com isso em mente, analisaremos essa transcrição de forma detalhada. A transcrição começa com o Polar Prince dando ao Titã o sinal verde para o mergulho. O Titã confirma que está descendo e, até o momento, tudo parece rotineiro. O Polar Prince faz checagens periódicas, solicitando atualizações sobre a profundidade e as condições do Titã. Mas, após cerca de 20 minutos, a embarcação de superfície pede ao submarino para verificar seus sistemas, o Titã confirma que está tudo funcionando bem e continua seu mergulho conforme planejado. Ao examinar o mergulho, surge um detalhe intrigante que gostaríamos de destacar. O submersível poderia estar descendo muito rápido, considerando a profundidade que precisa atingir e o tempo que deve levar para descer. De acordo com informações de James Cameron e do site da Ocean Gate, chegar ao naufrágio do Titanic deveria levar aproximadamente 2 horas e meia. Com base nos cálculos, a velocidade média do submarino deve ser de aproximadamente 25,33 metros por minuto. A partir dessa observação, encontramos o primeiro sinal de problemas. O Titã relata um alarme do Sistema de Monitoramento em Tempo Real, RTM, e reduz sua velocidade de descida após esse problema. Voltamos nossa atenção para a velocidade de descida, momento em que a velocidade relatada é de 34,33 metros por minuto. No entanto, de acordo com nossos cálculos, eles deveriam estar apenas 22,29 metros por minuto. O submarino está 1.200 metros mais profundo do que o esperado, conforme nossa suspeita de que ele estava descendo muito rápido. Com a velocidade de descida em mente, chegamos a nossas conclusões. As profundidades relatadas consistentemente excederam as profundidades esperadas em intervalos de tempo específicos. Essa discrepância se alinha com nossas observações e cálculos anteriores. A situação se agrava ao percebermos que os destroços do Titanic estavam muito mais próximos do que se esperava. O submarino Titã relata que, apesar de não ter havido mudança no impulso, a taxa de descida está aumentando. A preocupação cresce quando o Titã menciona várias tentativas de fazer uma subida lenta e o som de estalos vindo da parte traseira. Os alertas do sistema de monitoramento em tempo real, indicados por luzes vermelhas, apontam para um problema grave. O submarino Polar Prince tenta ajudar, buscando atualizações e discutindo a situação com o engenheiro. Porém, o Titã continua relatando mais sons vindos da parte traseira e um problema na parte de energia. A tripulação muda para o sistema B de energia, mas a comunicação com o Titã se torna cada vez mais esporádica. Infelizmente, as últimas mensagens registradas pelo Polar Prince são pedidos de resposta do Titã, mas nenhuma comunicação adicional é recebida do submarino. É extremamente preocupante constatar que o sistema de monitoramento em tempo real, projetado para detectar quaisquer defeitos no casco antes que a segurança da tripulação fosse comprometida, falhou em fornecer informações precisas durante esse desastre específico. O Titã, sendo construído com fibra de carbono e mais leve que a água que deslocava, talvez tenha contribuído para o desastre. A distribuição de peso do submarino pode ter sido afetada por essa escolha de design, resultando em dificuldades para manobrar e controlar a ascensão e descida da embarcação. Essa situação pode indicar uma falha no casco de fibra de carbono sob a imensa pressão das profundezas do oceano. Embora a fibra de carbono seja conhecida por sua resistência, pode apresentar falhas catastróficas se houver imperfeições na estrutura. O som de estalos relatado pode ter sido resultado das fibras se rompendo sob o estresse, o que claramente indicava um desastre iminente. E por incrível que pareça, essa não foi a primeira vez que esse som foi ouvido. Durante o mergulho de teste nas Bahamas, um especialista pôde ouvir claramente sons de estalo, indicando danos acumulados. Apesar desse aviso, Stockton Rush escolheu ignorar o conselho do especialista, enfatizando a falta de consideração pelas preocupações com a segurança. O crescente alarme do submersível, que ficou evidente na transcrição, não deixa dúvidas dos problemas que a embarcação tinha. A tripulação estava ciente dos problemas que enfrentavam, mas suas opções eram limitadas. A falta de informações do submersível nos momentos finais apenas aumenta o mistério e a tragédia do evento. Especulações surgem sobre as possíveis causas do desastre. Alguns sugerem sistemas de energia comprometidos, enquanto outros apontam para vazamento de água na seção traseira do Titã. Embora essa transcrição pareça verdadeira, é essencial aguardar a confirmação oficial e investigações para determinar a verdade. No entanto, uma pergunta importante permanece sem resposta. Você acha que a decisão da Ocean Gate de usar fibra de carbono para o submersível Titã, em vez de materiais tradicionais como aço ou titânio, foi uma ousada inovação ou uma aposta imprudente? Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo!